Boa noite a todos, senhora vice, muito boa noite, em nome do senhor prefeito, dou boa noite a todos presentes, ao nosso povo que assiste a nossa web. A palavra hoje seria, e é gratidão. A minha amiga Marlene falou, vocês não se sintam como um herói, vocês são um herói. Vocês permitiram mostrar o nosso povo, a união faz a força. Removeram pessoas de casas, enfrentaram um rio revoltoso para ultrapassar para lá e para cá, ajudando a nossa comunidade. Nós viemos aqui agradecer a vocês, reconhecendo vocês. E gostaria também de deixar aqui já um pedido de requerimento nessa casa, em homenagem ao nosso prefeito, Aldo Alberto Alves Pinto, uma medalha de honra ao mérito, porque nós precisamos ter uma liderança. E foi isso que ele mostrou na hora certa, que Medeiros Neto precisava. Ligou, chegou, participou de todo o momento de socorrer a nossa população. Então, eu peço a essa Câmara também, que viremos fazer uma homenagem ao nosso prefeito, com a medalha de honra ao mérito, porque esse nos mostrou o que é liderança. Vocês, senhores bombeiros, mostraram a coragem, o amor ao próximo. Independentemente, vocês não estavam olhando para vocês. Tem uma imagem que eu posso comparar. Desde criança, tinha um anjo chamado Gabriel, e uma criança indo no abismo, e aquele anjo protegendo a criança para voltar. Isso, para mim, são vocês. Então, eu só quero deixar a minha mensagem mesmo, de agradecimento. Muito obrigado a vocês que participaram. Quero deixar, senhor presidente, um requerimento para que nós podamos entregar uma medalha ao nosso líder, ao nosso prefeito, de honra ao mérito, por participar e nos liderar para enfrentarmos um enchente tão grande que ocorreu na nossa cidade. Boa noite a todos. Muito obrigado. Aplausos